Eu preciso descer ali embaixo pra tomar água, mas tem um grande problema aqui, ó, escutaram? Tem um Tiranossauro Rex caçando tudo e a todos, se eu não me engano também tem outro Tiranossauro Rex, mas esse aí já é mais pequeno, só que ele tá pra lá, eu tô pra cá, vamos ver se a gente consegue se encontrar, eu vou cuidando aqui, o T-Rex tá bem pra ali, ó, que vocês escutaram, né? Tá, vamos lá, bora, 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 vamos correr Tem carcaça aqui, ah, é muito bom que eu posso me alimentar, bora, 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 aí ó, dá pra comer, tudo bem que tá meio podre, mas não tem problema Peraí que eu acho que eu tô escutando, ah, nossa, que susto, a gente tá escutando passos, sei lá, o meu amigo, ele deve tá chegando agora, ele tava pra lá, ó, deixa eu dar uma olhadinha se o T-Rex tá ali, tá, não tá ali, bora, 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 vamos correr, bora, 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 ali, ó, ali tá ele, ó, ali tá ele, olha só, que que, peraí, Oh, é menor que eu, e aí, mandar amizade pra ele, pronto, beleza, tranquilo, vamos tomar água rápido e sair daqui, antes que aquele tiranossauro Rex, volte, ele já tentou me pegar, aí eu consegui escapar dele, tá, ele vai ficar parado ali, o outro, não sei, vamos meu irmão, bora, toma água aí, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar, bora, 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 vamos sair correndo pra cá, lembrando aqui que eu tô no prelude, então caso você queira entrar no prelude, é só seguir o que diz na descrição, beleza, tudo certinho ali, deixa eu ver uma coisa, eu tô aqui com 94%, ó, vocês podem notar uma coisa, eu sei que tem muita gente que não joga muito e também não sabe, mas quando aparece ali, ó, vocês podem ver que parece que tá 100%, mas na verdade, de fato, não tá 100%, olha aqui, ó, esse aqui, por exemplo, tá 94%, e aqui diz que tá cheio, mas não tá cheio, eu sei que tem muita gente que não joga e não sabe disso, então tá aí, ó, pra vocês verem, eu até falo nos meus vídeos quando eu tô, tipo, 85%, o pessoal fala, que ali tá aparecendo 100%, como é que tu diz que tá com 85%, ou até 90%, mas é que ali tá errado, galera, ele tá errado, aqui, ó, é o correto que você tem que olhar, agora, por exemplo, tá 89%, e aqui diz que tá 100%, ó, ó, viram? Ah, agora eu entendi! Tá, vamos lá, o meu amigo tá seguindo, tá seguindo, ele tá com fome, ele tá magro, véi, ele tá magro, vamos ter que alimentar o menino, vamos ver se até que eu localizo algo aqui com o meu faro, vamos ver, é, não tem nada aqui em volta, infelizmente não tem, eu acho que se eu não me engano, ah, mas aí que tá, eu acho que pra lá tem, até um avaceratops que eu tinha visto, só que se a gente voltar, tem aquele rex que eu tinha dito antes, né, é, mas o meu amigo aqui, ele vai morrer de fome, então, vamos voltar, vamos voltar, só que vamos pelo outro lado, tentar desviar ali do laguim, que é um campo muito aberto, né, no caso, conceito de estratégia, olha lá, tá vendo? Ele tá bem ali, ó, eu falei que tinha um tiranossauro rex gigante, não gigante, gigante, mas pelo menos é um sub, se eu não me engano, lá tá ele, ó, atrás da árvore, bem longinho, aqui atrás tá o meu amigo sentado, bom, pelo menos agora a gente sabe onde é que ele tá, então não vai ser um problema, vou esperar o outro ali, ó, ó, vai vir, aí tá vindo, não, não vai tomar água, amigo, não, 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 não vai, não vai, não vai, nossa, vou ter que ir atrás, quebra a perna, não, não quebrei não, bora, não vai, não vai, que o tiranossauro rex tá ali, vou vir por aqui, nossa, cadê ele? Sumiu? Não, ele foi tomar água, e o t-rex vai ver ele, lá tá vindo, ó, não, lá tá ele, ó, nossa, vai pegar, vai pegar, olha lá, lá vindo, nossa, o que que eu vou fazer? O pior é que, tipo, eu não tenho o que fazer, é uma mordida daquele bicho e já era, e eu acho que tem dois até, tá lá na sombrinha, ó, o outro deitado, são dois, eu achei que era um, ele tá olhando pro nosso amigo, e agora, tá, se levantou, se levantou, tá indo embora? É, pelo que parece, tá indo embora, beleza, e olha lá, ó, ele tá vindo pra cá, tá vindo correndo ainda, bora, 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 corre, 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 bora, 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 não grita muito, não grita muito, só se afasta, eu gritei socorro pra alertar o meu amigo, se não, ele ia ficar pra trás, tá vindo bicho, corre que tá vindo bicho, ué, cadê o nosso amigo? Desapareceu, ó, ele tá vindo, já sei, eu vou me esconder aqui, ó, aqui, ó, tá passando, não! Cadê? Ah, tá aqui o nosso amigo, beleza, ó, eu tô ouvindo, tá por aqui, vamos sair pra cá, vamos sair pra cá, nossa, eu tô sendo perseguido, ai, 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 o problema, ah, ali tá ele, não, ele vai me ver, volta, 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 aqui, vamos ficar aqui, ah, não, ele tá vindo, ó, até por aqui, o pior de tudo é que eu tô cansado, tá, vamos ficar deitado agora, pronto, tá, calma, respira, respira, e vamos ficar descansando um pouquinho, pelo menos, um pouquinho não, até a gente conseguir recuperar ou até o bicho achar a gente, ah, eu não aguento, eu não aguento, pronto, já estou quase 100%, já tá bom, começou a chover também, então isso é ótimo, por que que é ótimo? Porque as nossas pegadas não podem ser mais rastreadas, então é uma coisa muito boa, agora até a gente pode se aproximar aqui, mas claro, com toda a cautela, ó, aqui, ó, pra cá, acho que tem um Orodromeus, só queria achar esse T-Rex, que na real eu acho que é só um mesmo, não eram dois, eu devo ter me enganado ali, ó, Orodromeus, bora, 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 vamos catar esse Orodromeus a porrada, Orodromeus, toma, aí, ó, consegui pegar, vamos comer, ó, não tô vendo outro, tá de boa, ó, pra comer, amigão, isso aí, se delicie, cadê aquele Rex, velho, desapareceu agora, vou dar uma olhadinha por aqui, tá, ele desapareceu, aí a gente conseguiu dar um olé nele, muito bom, muito bom, aí, ó, o que é isso, nossa, velho, velho, tá me atacando, vai, sai daqui, velho, aí, consegui, caraca, o velho não chegou do nada, que isso, mas consegui eliminar ele, tranquilo, tá, barra limpa, barra limpa, eu tô quase 90 graus aqui, bro, tá tudo limpo, tá de boa, pode ficar tranquilo, a gente tá sem salvo por enquanto, vamos começar uma exploração agora, o bom seria, na verdade, a gente descer, tomar água, primeiro verificar se tá tudo certo, né, e aí depois sair, abandonar esse local, até porque a gente já tá com comida cheia, tá tudo tranquilo, pelo menos eu acho que tá cheio, deixa eu ver, 95%, tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá, ó, olha ali, ó, o que é que está ali, tá ali, bora, vamos tomar água e vazar, aproveitar a chuva, porque também a gente não vai perder, né, ali a nossa água, quase quebrei a perna, mas tô tranquilo, só ir voando ali, beleza, com a nossa água já 100% e a nossa fome mais ou menos uns 85%, deixa eu dar uma olhada até, uns 86, galera, 86, nossa, ali diz que parece que tá 100%, mas tá 86, vocês viram, enfim, enfim, vamos continuar a nossa jornada agora, rumo ao desconhecido, procurando algum outro local pra gente, até não vou gastar aqui, tô correndo, tô cansando demais, minha perna não aguenta, vamos caminhando de boa aqui, apreciando essa chuva e esta visão magnífica, olha o tanto de coisas que a gente tem para andar e explorar, é muito até, enfim, vamos seguir por aqui, aquele T-Rex, de fato, acredito eu, que tenha ido embora, até porque a gente não viu mais ele, então, vamos supor que foi embora, vai que ele tá seguindo, né, mas eu acho que ele já teria atacado, até porque a gente tá dando muito, a gente tá num lugar muito aleatório aqui, né, muito no meio do nada, que dá pra ver de longe, até é bom a gente seguir, na verdade, no meio da floresta, por aqui, ó, eu não tenho uma pele muito favorecida aqui, pra camuflagem, mas não tem problema, é tranquilo, nosso amiguinho aqui tá tentando acompanhar, ele é menor que eu, então, tipo, eu sou mais rápido, ele tem que correr um pouquinho, pra conseguir me acompanhar aqui, coitado, mas a gente dá umas pausas, não tem problema aqui, aí descansa, recupera estamina, tudo, descansamos, comemos, o bom é que da água a gente não se preocupa, como eu falei antes, com a chuva, ela inibe, ou ela faz com que a gente não perca aqui, a nossa aguinha, o nosso depósito dentro da barriga, peraí, 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 acho que eu escutei alguma coisa aqui pro lado, eu não tenho certeza, vou ver, ih, acho que foi pros dois lados, tá, acho que não é nada, vamos correr, vamos correr, não vou verificar, sei lá, parecia ser tipo um cerato, ou até, de repente, algum outro herbívoro médio, mas foi pra cima, tá, vamos descer por aqui mesmo, mas bom, pessoal, vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se divertido, por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, grande abraço a vocês, tudo de bom, a gente vai seguindo aqui a nossa vida como T-Rex jovens, temos muito o que viver ainda, então é isso, galera, não esqueça aí de ativar o sininho e principalmente, principalmente, entrar nos links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu e fui! Tchau, tchau!